Abri um de cada vez, um longe do outro, senão vai estar. Visão, patina. Tá na visão aí? Não, eu não sei o que é como. Ah, maravilha. Vou desrolar então uma parada pra vocês. Já, já entra em contato. Tem que abrir lá no QG lá, mano. Só que vai ser explodido, então... Aqui, nesse aqui? Fala, patina. É do tatu. Tá, vamos lá. Vocês vão fazer alguma parada aí agora e tal? Ah, depende, o que você precisa. Então, mano, tem uma parada pra vocês aí fazer pra mim, tá ligado? Passar a visão, passar a visão. Então, mano, situação seguinte. Não sei se vocês ficaram sabendo, mas teve aí ontem um roubo de armas aí do exército. E a princípio o pessoal que estava envolvido aí foi preso e tal. E pegou prisão perpétua, tá ligado? Tem uma galera que tá fodida lá dentro, vai ficar lá pra sempre. Só que acontece o seguinte, mano. Como fui eu que dei a missão pros caras, E aí, qual foi daquele carro azul ali? Passou devagarinho. Nossa, nossa, nossa. Nossa, tá. Essa porra é vitrine? Tá. Tô escaldado. Então, é o seguinte. Os caras foram pegos lá. E como eu dei a missão, mano, e já era uma parada que eu queria desenrolar isso antes, só não tinha quem ficasse lá, eu dei um negócio pra eles fazerem lá dentro, tá ligado? Então, assim, ontem eles começaram a literalmente ser a lei dentro do presídio. Então, assim, tudo dentro do presídio vai gerar em torno dos caras, tá ligado? Os caras são a lei lá dentro. Esse cara de moto. Eu liberei eles, né, lá dentro, pra fazer negócio com todo mundo, tá ligado? Então, tipo, não importa se é culpa, se é sindicato, até mesmo porque a visão lá ganha uma farpela, e literalmente facilitar o negócio pra todo mundo. Porque, assim, se eu não liberar pro outro lado, o outro lado vai querer moiar, vai querer caguetar, os caras são de X9 por natureza, tá ligado? Então, assim, o seguinte, mano, bagulho de fuga, rebelião e tal, os caras lá dentro que vão começar a organizar isso tudo, tá ligado? E já tem uma parada que eu já tenho em mente. O que que pega, mano? Eu queria que vocês fizessem a missão do seguinte, vocês serem presos aí, faz uma parada aí bem tranquila, tá ligado? Que tem uma multinha tranquila, uns serviços aí de boa, e eu queria que vocês entrassem lá dentro do presídio, e desenrolassem com esse pessoal aí, da gangue do presídio lá, os caras lá, pra poder, eles facilitar, pra poder matar duas pessoas, que eu quero que morra lá dentro, tá ligado? Tem dois presos lá, que eles tão, tão em prisão lá, e assim, antes que eles saiam, porque quando eles saírem, eles vão sumir do mapa, eu queria que vocês chegassem lá, desenrolassem com esse pessoal da gangue lá do presídio, eles vão desenrolar lá e tal, tem um esquema lá que eles morram, os caras lá no presídio, vão facilitar, vocês passam o cara, e eles assumem o BO, tá ligado? Aí, mano, depois que a missão tá cumprida, vocês só metem o pé de lá. Tu vai ter nome, as características dos indivíduos, como é que nós vamos encontrar eles lá dentro? Então, meu amigo, um cara, é um cara tipo, grande pra cacete, forte pra cacete, tá ligado? Ele é muito, mano, tu vai olhar pra ele e fala assim, e esse é o maluco, certeza, o maluco é muito forte, tá ligado? Pode crer. Então assim, por isso que a parada tem que ser bem feita, que se eles tentarem no soco lá, mano, eu acho que o cara passa geral na porrada só na mão. E te fazer uma pergunta, e se a gente entrar lá de paraquedas? O que você acha? Mas é arriscado o pessoal da torre ver vocês, entendeu? Da torre ver, né? Aí também, esse é preso mesmo, tá suave, dá pra fazer. O bagulho é... Faz uma prisãozinha bem de boinha, pode crer. Aham, não, vamos lá. Tá, um é grande e o outro, com as características mais ou menos. E tem vulgo. Porque daí fica um pouco mais fácil. É, um, esse grandão aí, chama ele de monstro, tá ligado? O cara, tipo, injetou várias paradas, passa aí que tu me entende, e chama ele de monstro, porque ele é forte pra cacete. E outro é um velho, mano, literalmente é um velho. Então assim, é um cara fortão e outro é um velho. Tá. Mano, não tem nem erro, tá ligado? É um cara fortão pra cacete e um velho. Literalmente um idoso, né? Manerinho. Não dá pra fazer assim, dá pra fazer assim. Nós vamos fazer um corre agora e já vamos nessa onda, sem estresse, entendeu? Tá. Eu já vou passar, já vou passar um telefone lá pro irmão do lado do presídio. Fazer o seguinte, até uma hora nós já tá preso e lá dentro do presídio. Pode ser? Combinamos desse jeito? Fechou então. 30 minutinhos aí, que é o tempo que nós enrola o rolê que a gente tem pra fazer. Tega? Maravilha. Demorou então, Patino, pode deixar que você dá pra... Por favor, por favor, guardar a gente, só vai pegar os bagulho, pode guardar aí. Demorou? Já pegaram? Deixa eu só ver aqui, Patino. aqui na garagem, só que ela tá com o cabelo branco, mas ela parece muito com aquela menininha que tava com o cabelo azul no... Eu vou roubar a VTR da polícia, tropa. Com o chapéuzinho pra trás. Vou roubar essa VTR, hein? Vou roubar. Abre pra mim. Quero a VTR. Aí, consegue tirar aqui minha máscara? Consegue tirar? Não consigo. Consegue tirar meu acessório aqui também? Ou não consigo? Você tem uma roupa? Me dá uma roupa aí. Vou roubar a roupa das costas. Vai me matar por uma roupa? Você que é... Você que é pra defender a sociedade? Não, oficial. Não, oficial. Oficial, é o seguinte, tu quer me prender, oficial? Eu quero ser preso. Hoje eu tô pra ser preso. Sai pra lá, vagabundo. Consegui, faz. Ó, eu já vou ser preso aqui agora. Demorou? Os caras vão iniciar acompanhamento em mim aqui. Pô, eu queria dar fuga, cara. Vou deixar mais VTR aglomerar, senão... Eles não vão... Eles não vão me prender. Eles vão achar que eu tava na resenha. Tá ligado, chat? Mano, acabou de sair um pontinho, gente, aqui dos bloats, tá, mano? Tudo de moto. Os caras estavam armados. Então, cuidado. A galera que tá do lado de fora é bom até tirar a mochila. Vou tentar deixar aglomerar mais uma VTR, hein, rapaziada. Nossa! Vai tomar a pena máxima? Será, rapaziada? Nossa, será que eu vou tomar a pena máxima, tio? Ô, aí... Aí os caras vão ter que me liberar do presídio, mano. Ó lá. VTR tá vindo, a moto tá vindo também. É aquela do Vasco roxo, 39211. Quem... Quem queria tomar a TK aí foi quem passou a carne e poupou a jaqueta, o resto de roupa pode ser qualquer uma. Só pra tirar uma dúvida, quem vai ficar aqui do lado de fora? Eu, 5K, Letty, Boné, Flash, mais alguém? Eu, como é? Você roubou a roupa, velho! Tamo na favela do Campinho. Você roubou a roupa! Não, não vou me... Tamo aqui na favela do Campinho. Se tu roubou a roupa dele... Além do OME... Se eu tiver o quê? Se eu tiver o quê? Se eu tiver o quê? Roubando a roupa do Speed, tu vai ser preso na máxima. Eu vou ser preso na máxima por quê? Ah, é porque rouba a roupa. É, rouba a roupa e vai estar feio. Se eu tiver feio, eu tô bonito, eu tô bonito. Caraca, Speed. Pô, Speed. Dois anos de curso, Speed. Pra isso, Speed. Bora pra... Mano, fica foda, foda. Pô, cara, eu fiquei até com vontade de me entregar agora, mano. Não sei se eu me entrego, mano. Mas acho que eu não vou me entregar, não, hein? Não quero entregar a sua roupa. Sua roupa agora é minha. Valeu? Roubei. Soladão. Ai. Galera, se eu me entregar de agora, eles não vão me prender. E eu tô achando que eles não vão me prender. Eu tenho que deixar acumular mais umas VTR pros caras pegarem ódio de mim, tá ligado? Busca a garagem, ô, Bans. Beca, você tá no rádio ainda? O que é isso? Acho que ele já foi preso, já. Foi não, foi não. Tô dando fuga. É, tá. Se liga, cuzão. Tu tem que lembrar que tu tá pra ser investigado por bagulho batata, sei lá, e pelo PG, tá ligado? Eu acho que eles nem vão lembrar disso. Tô só. Espera. É, se não for o Alfred pegando, eu acho que não é problema não. Vou deixar mais uma VTR, rapaziada. Será que eu vou tomar perpétula? Ai. Carro verde muito estranho aqui na praça. Viu com uma moça de cabelo verde? Tô dando esquecimento. Tem muita gente estranha armada na pista. Tem muita gente dos dois, mano. Tem mochila do México. Essa mochila do México eu nunca nem vi na pista. Tô nem em real lançando fuga, tá ligado, galera? Eu só tô andando. Eu quero atualizar uma cascada que não tem alguma coisa. Pra eu tentar aglomerar muita VTR e eu ser preso. Acho que eu vou bater até de propósito, família. Não sei se eu faço essa boa. furar o pneu, tá ligado? Só tá ele no acompanhamento. Capota de propósito, chat? Vou capotar de propósito pra eles não acharem quem foi por querer. Tem alguém aqui que tá em mal ou não? Vê cá, onde você tá? dando fogo, né? Ah, agora tá bom, hein? E se a gente se entrosar e rodar todo mundo? Porque senão nós vai ter que esperar, tá ligado? Pra poder rodar, né? Se a gente o quê? Se entrosar? Vocês querem entrar no meu carro? Querem que eu passe na praça e entra todo mundo no meu carro? Demorou. Vai, se prepara na praça aí. Tô dando fuga dos caras aqui. Código 5 é bom que ativa. Aí a gente se entrega. Aí reclama, xaropa e é bom que eles prendem, tá ligado? Tá, quando você estiver pronto então me avisa que eu passo na praça, paro, vocês entram no carro e a gente roda tudo junto. fechou. Fechou. Música. Isso é louco, muito bem. Muito bem como vamos embora. Eles aplicaram, não? O GTM fazendo manobra. É o terror do YouTube, né? Eles devem estar achando que eu tô dando fuga sério. Será que eles vão achando isso? Não, claro. Eu tô dando fuga sério. 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 E hoje ela vai me mamar 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 Cara, eu também, eu trabalho aqui Porém, só que não, mas não, que legal Hoje em dia eu tenho que te dar A minha te salva de casa Eu hoje ela vai me mamar E hoje ela vai me mamar Esse é o W7 Martins, é o cara que deixa a concorrência maluco, e W7 é... Tá, a gente já sai aqui na casa, já falta alguém vir? Não. Eu vou seguir o meu, tá? Eu sou a Paz, Yasmin e Pedrinho. Entra a mala, entra a mala. Estão prontos? Estão prontos? Vou passar e parar na praça, tá? Jeta Preta, entra todo mundo. Vou passar agora, tá? Calma aí, Becker. Posso passar? Posso passar? Espera um pouquinho, espera um pouquinho. Nossa, olha tanta de cor isso aí. Que é o que eu queria da fuga, mano, papo reto. Pode vir, pode vir. Vem. Tá indo. Visão, boa noite. Eu vou abastecer a moto aqui no Poço do Líder. Agora chega, tá? Depois eu vou aqui pra... Nesse do veículo com a mão sobre a bunda. Se quiser ajudar aqui pra deixar a mesma coisa... É pra rasgar? É pra rasgar? É pra rasgar? Hoje é só dente no leite. É, gente, que eu roubo... Hoje é só dente no leite. 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 Hoje já é só dente no leite. Hoje é só dente no leite. A não vinha de ser um. E hoje ela tá diferente. Antigamente era dente de leite. Hoje é só dente e dinho. E hoje ela vai me mamar Não, não, não Esse é o W7 Martins É o cara que deixa a concorrência maluco E W7 é Vou dropar, vou dropar Ele tem um chog Cara, tem uma menina de branco Ela tem que dropar Na saída da barbearia da praia, entendeu Ela tá de cabelo branco e tá mudando a cor do cabelo Se a gente desse voz nela e perguntasse como E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto